Humanos! Brasil! Esse é o humano! Caminhava eu só assim A noite olhando para o chão Ele pede a mim uma figura Que de longe tocou meu coração E brinda, garota Te ver Charada! Brasileiro Fundamental Charada! Se unicida Será que vai mudar sua vida? Charada! Charada! Charada Brasileiro Marquinhos! Marquinhos!